Fala rapazadinha, mais um vídeo começando aqui com vocês. Hoje eu vou responder perguntas. Conteúdo genérico. Isso aí mano, o YouTube é isso, quando você não tem conteúdo é responder perguntas e... Primeira que essas perguntas, aliás, bastante perguntas, primeira vez que isso acontece. Eu tirei lá do meu Instagram, o Instagram de vídeos aqui do canal que eu criei, que é Sir Isaac Newton. Não sei porque eu ponho efeito nos Estados Unidos se o Isaac Newton era britânico, né? Mas enfim, eu peguei essas perguntas de lá, já segue lá inclusive, já bateu mais de mil seguidores em menos de uma semana, tá? Começando com a primeira pergunta aqui do Bir Torma. O que você vai fazer quando chegar o 100k? Poxa, eu tô preparando meu psicológico pra quando chegar nos 5k, mano, imagina, 100k, sei lá, vou ter um infarto. Ícaro H21, qual o seu jogador de futebol preferido? Ele mesmo. Sim mano, não é o Cristiano Ronaldo, não é Messi, apesar de que eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, tá? Eu sou um Ronaldete. Mas o meu jogador preferido é o Cavani, todo mundo sabe, né? É bem aleatório. Mas é isso aí, eu virei torcedor do Boca, inclusive, por causa do Cavani. Isso que eu sou corintiano. Nossa, eu apontei... Por que eu apontei pra cá, mano? Wanderson MSR, qual a primeira lei de Newton? Depende, mano, aqui do canal é copiar o Tinoco. Brincando, rapaziada, ó, porque eu não copiei. Não copiar é uma palavra forte. Mas, vocês sabem, mano, eu tenho inspiração aí no Tinoco, né? Eu acho que copiar seria pegar, por exemplo, um conteúdo dele ali, um vídeo dele em específico, copiar o roteiro, copiar as palavras dele, copiar tudo. Ah, eu acho que é copiar, eu acho que é plágio, aí tem que se fuder, meu. Mas não, mano, eu peguei na inspiração um quadro que ele já nem faz mais, né? E é muito legal, e é isso aí. É nóis. Isso vai Tinoco. Mas a primeira lei de Newton, eu não sei. LM1727. Fala, top 3 influenciadores de futebol. Eu acho que em terceiro eu vou colocar... O Cartolouco, acho muito legal o Cartolouco, ele vai... Tipo, não é aquele... Aquele influenciador de futebol que só fica jogando. O Cartolouco, ele vai no estádio, vai no... Ele vai! Em segundo, eu acho que o Fred dos Impedidos, né? Pô, o cara conheceu o Cristiano Ronaldo, fez vídeo com o Cristiano Ronaldo, então... E em primeiro eu coloco o Cossiello, mano. Eu sou muito fã do Cossiello e ele tem um canal de futebol, então eu vou colocar o Cossiello, o canal Reversão, e é isso aí, tamo junto. Enzuka.silva. Pô, você é de Prudentópolis, minha família é de lá, sim, eu sou de Prudentópolis e puta que pariu. Que calor dos infernos. Inclusive, cidade muito bela aí pra você conhecer, tá? É, conhecida como a terra das cachoeiras gigantes. Isso, caralho, é quase... Também conhecida como a Ucrânia brasileira. É, cara, eu não moro tão no mato assim, pô. Legal Chaves ao John Kennedy. Sei lá agora, o John Kennedy do Fluminense ou o presidente dos Estados Unidos? Juventude, não sei o quê. Como a maquininha de cartão sabe toda vez que eu erro assim, é porque você provavelmente coloca o teu CPF antes, né, meu rei? E já respondendo aqui a pergunta do Henrique R. Clem e do Eduardo SSC, torce pra qual time? Olha, tem duas perguntas e duas pessoas diferentes. Não, tem uma pergunta de duas pessoas diferentes. Cara, isso nunca aconteceu, mano. Pô, eu tô me sentindo famoso. Mas enfim, a pergunta é só Corinthians, mano. É muito estranho o cara torcer pro Boca Juniors e pro Corinthians. Mas eu, acima de tudo, é Corinthians pra caralho e é isso aí. Eu acho que torcer pro Boca Juniors é uma expressão muito forte, né? Eu torço pro Cavani, que inclusive tá mal pra caralho. Arthur Fernandes, você me lembra o Tino Cano TV. O que tem de gente me crucificando que eu copio o Tino Cano, é plágio, não sei o que, os caralho, pá. Isso é mais aqui no YouTube, né, no TikTok, no Instagram. A galera é mais de boas, já entende que é uma inspiração. Mas enfim, mano, é... Muito obrigado. Eu lembro o Tino Cano, porra. Tino Cano é foda, Tino Cano é mal com... Dudo, o que você achou do Felipe Luiz, pô. Quero que ele se foda. Brincando. Fofinho, né? Eu sempre gostei do Felipe Luiz. É... Tem uma boa aposentadoria. Adrian MN, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, já foi descoberto, tá? Sei lá, quem pesquisou lá. Por que que a galera se preocupa com isso? Enfim, quem veio primeiro foi... Me esqueci. Acho que foi a galinha, né? Sei lá, acho que foi uma galinha numa... Como é que é que se diz? Numa evolução de outro bicho e... Foda-se. Pergunta do Matheus Nis. Como teve a ideia do nome do canal? Por que que é Isaac Newton? Bom, meu nome é Isaac, né? E desde sempre, desde escola e tudo que caralho, sempre me chamam de Isaac Newton, né? Beleza! Bom, já que todo mundo me chama de Isaac Newton, por que não criar um nome com o canal de Isaac Newton, né? E foda-se. Sou inteligente com ele? Não, mas... É isso aí. É, Renézinho com quantos pau faz uma canula? Bora pra próxima pergunta. Por que você escolheu esse nome pra conta? Por que eu sou tão inteligente quanto o Isaac Newton? Mentira, mano. Já falei, né? Porque... Sou... Fã do Isaac... Todo mundo me... Gravar sem roteiro é uma bosta! Eu já respondi essa pergunta da minha. Eu sou muito burro. O que você faria no lugar do Newton, em referência à maçã cair em sua cabeça? Faria a mesma coisa? Mano, provavelmente eu comeria a maçã. Mas acho que essa história é fake, né? Eu vi no vídeo do Tinoco lá que, na verdade, a maçã não caiu na cabeça dele. Eu me esqueci agora. Eu tenho memória de peixe. Se bem que memória de peixe eu acho que é boa, né? Ou não? Eu não sei. Cristiano787, você quer ser o novo Tinoco? Calma lá também, né, rapaziada? Eu copio outros youtubers também, não só o Tinoco. Tô brincando, rapaziada. Porra. Eu normalmente pego um conteúdo que é de outro youtuber, né? Eu não vou ser hipócrita ao ponto de falar que eu não copio. Aí eu trago um pouquinho mais do meu jeito, né? Ou não também. E se a Terra fosse o único planeta do Sistema Solar, mano? Se com oito planetas juntos dá um calor desse caralho. Imagina com só nós aqui. Puta merda. Joazmelo da Silva, você demora muito pra fazer um vídeo? Depende, vídeo longo demora pra caralho. Porque eu edito pelo celular, né? Meu celular é um Samsung J2, eu acho. Então, eu edito pelo Capicute e fica travando pra caralho. Agora os vídeos shorts, né? Demora mais ou menos ali uma meia horinha. Depende de quando o celular tem. Quem decide o tempo é o meu celular. Se ele não travar, vai de boas. Agora, como ele trava sempre, é uma merda. É o corintiano, mano, qual a tua idade, meu? Minha idade é... 72. Papo reto, como você faz pra chegar nessas ligações malucas entre uma coisa pra outra? Mano, é... Pesquisa até o fiote. Pô, rapaziada, eu queria me desculpar aqui pra essa gravação ridícula. Tô brincando também, não vou. Mas enfim, mano, o vídeo ficou meio... Meio... Porque tá calor pra... Desculpa do cara. Não, mano, é porque eu sou ruim mesmo, tá ligado? É, é isso aí. Esse é o canal Serio Zack Newton. Se inscreve, deixa o like. E clica aí em algum vídeo que aparecer aí. E seja feliz na vida, irmão. Fé no pai que o inimigo cai. E clica aí. E clica aí. Legenda por Sônia Ruberti